Muito boa noite, meus cachorrenos. Mais uma terça-feira estamos por aqui. Agora nós temos... Eu posso falar o nome já? Já estamos registrados legalmente? Não, então só no próximo... É, porque senão você sabe como é que é. Tem um negócio de nome, o pessoal rouba. Não, foi eu que inventei. Mentira. Quem inventou foi a gente, o nome é nosso. Eu estou aqui com uma convidada especial e junto comigo temos a Agatha. Eu não sou convidada especial? Não. Você é a pessoa que vai junto comigo tocar o barco aqui. Nós vamos conversar com a Bárbara, que é a médica veterinária, especialista, mas... Não. Calma. Deixa. Mas para eu não falar... Olha lá. Para eu não falar besteiras, quem vai se apresentar é ela mesmo. Fica à vontade, você está em casa. É um prazer recebê-la. Gosto muito do seu conteúdo, já falei isso. Acredito que você traz uma noção gigantesca para as pessoas, trazendo verdades. Conecta muito com o que eu penso, que a gente tem que falar a verdade, doa a quem doer. E hoje nós vamos criar aqui um conteúdo ácido, como prometido antes. Fica à vontade, se apresente, fale quem é você, qual é o seu projeto, qual é a sua vida, como não é. Você está lá em casa. Oi, pessoal, eu sou a Bárbara, médica veterinária e antróloga, que eu ajudo você a entender melhor sobre a nutrição e saúde do seu pet. Eu sou nutróloga veterinária, pós-graduada em Nutrologia de Pequenos Animais. Não sou especialista, pois eu não tenho um título de especialista. Ótimo. Porque isso tem que ser pago. Boa. Para você tirar um título de especialista, você tem que fazer uma prova e ser pago. Então, eu não sou especialista, sou só pós-graduada em Nutrição de Pequenos Animais. Só. Só isso. Ah, por enquanto. Tudo isso, né? E é projeto pagar para ser uma especialista, para fazer a prova, ou do jeito que ela está bom? Então, eu vou abrir meu coração aqui, eu não sou muito boa em provas. Eu nunca fui muito boa em provas, então não é uma coisa que eu... No tete-a-tete aqui, eu consigo, fala, desenrolar é legal. Agora, fazer uma prova, sentar, eu fico entre duas e marco a errada. Somos dois, né? Então, e eu acho que provas não avaliam, assim, real, que a pessoa sabe ou ela não sabe. Mas, por enquanto, não está nos meus planos fazer essa prova de especialista. Boa. Muito bom. Bom, e eu vou... As minhas perguntas, eu vou tentar ser muito forte com as minhas perguntas, e eu vou já te botar sempre em sinucas de bico, tá? Legal. É, pode parar. Obrigada, eu vou embora. Existe uma parada que as pessoas falam muito, e eu queria saber de você, especialista, só que não. Queria saber de você que trabalha com isso e que entende muito disso. Cachorro é carnívoro. Ele já começa com uma... Delícia. Facada. Ou não. Ou não. Vamos lá. Os cachorros, eles estão na ordem carnívora. Essa ordem engloba muitos animais. Por quê? Porque, tecnicamente, seria a ordem do que eles comem, né? Mas não necessariamente eles estão fadados a comer só aquilo. Então, a gente considera hoje o cachorro um carnívoro oportunista. Tecnicamente, é um onívoro, igual o nosso. Come todas as categorias alimentares. Come carne, consegue digerir grãos, consegue digerir folhas, eles conseguem comer várias coisas. Um exemplo clássico disso é o panda. O panda é carnívoro. E o panda não come carne. Então, isso é uma... Eu esqueci a palavra disso, biologicamente falando. Que você tem ali as categorias onde os animais são colocados. Herbívoros. Isso. Carnívoros, herbívoros. Então, o cachorro entra na ordem carnívora, mas ele não necessariamente só come carne. Que bom que alguém falou isso. Porque ele não foi de estar aqui. Obrigada, Deus. Então, já começou... Olha o hate vindo aí. Pode falar, pode falar. Ah, mas... É uma coisa que talvez... Sei lá. Eu não vejo como um lado ruim, nem como um lado bom. Eu só vejo como uma informação que precisa ser passada. Porque senão você fica preso naquele negócio do... Ai, mas eu acho. Ai, mas eu acho. Na verdade, as pessoas falam que eles são carnívoros para o que interessa. As pessoas. Entendeu? Então, ah, ele é carnívoro porque me interessa vender uma alimentação carnívora. Entendi. Entendeu? Então, biologicamente falando, ele tem total capacidade de digestão de qualquer tipo de alimento. Então, ele vai digerir grão, ele vai digerir folha, ele vai digerir carne. É, basicamente... Ah, me interessa falar porque me interessa vender o produto carnívoro para o meu cachorro carnívoro. Boa. É isso. Então, são onívoros ou carnívoros oportunistas. Vocês decidem aí como vocês querem chamar. Mas eles não precisam comer só carne, nem vísceras, nem ossos. Eles podem comer outras coisas. Que é... Aí, vamos lá, né? A gente fala aqui muito exclusivamente sobre cachorro, mas acho que esse assunto a gente vai abrir... Para gatos. Para gatos. Existe essa diferença? Tipo, não. O gato é restritamente... Os gatos, eles são classificados como carnívoros restritos ou carnívoros obrigatórios, né? Porém, os gatos também têm capacidade de digestão de outros alimentos. É... Um pouco... Eles não são tão efetivos nessa digestão quanto os cães, mas eles podem digerir. Aí entra na escolha do que você vai dar para o seu gato comer. Você consegue... É assim, gente. É uma coisa muito simples. Se ele não conseguisse, as rações não venderiam com produtos que eles não iam conseguir comer. Porque as rações não iam vender os produtos. Eles conseguem digerir. Mas você tem alguns que têm mais facilidade do que outros para gatos. Então, por exemplo, soja, milho, trigo, são grãos que são de difícil digestão. Então, o gato não tem um resultado legal com isso. Se você trocar por um sorbo, uma cevada, tem uma digestão melhor. É mais fácil. Então, eles conseguem digerir com mais facilidade. Então, você restringir é uma coisa que não dá mais para fazer. O processo que trouxe os animais domesticados até a gente já conseguiu mudar. Esse trato gastrointestinal conseguiu fazer com que eles consigam digerir outras categorias alimentares. Um pouquinho mais chato. A alimentação de gato é um pouquinho mais... É gato, né? Gato é o mundo do gato. Então, isso é muito particular. Com cachorro é um pouco mais fácil você conseguir fazer isso. Boa. E eu não consigo não pensar em coisas difíceis. Eu que bote uma semeca de bico. E você é contra ou a favor à alimentação natural? Falado-se tudo isso que você me falou... Tá. O que você... Ou não, Rafa. Depende do... Eu sou totalmente a favor de alimentação natural. Tá. Feita com o veterinário, balanceada, ou o zootecnista, certo? Eu sou contra a alimentação natural que é dado em curso de internet. Que a pessoa compra ali em site X de pessoas que não são veterinárias. Eu sou super a favor de alimentação natural. Não sendo crua. Não sendo crua com ossos. E sendo prescrita. E eu sou um pouco contra a alimentação natural para gatos. Por uma questão de adaptabilidade. O gato não se adapta muito bem à alimentação natural. Se você já não introduz isso logo com ele filhote. Tem essa coisa de textura não aceita, não gosta, não come. Você fazer o balanceamento é muito difícil. E se gato se passar uns poucos dias ali sem ingerir o que precisa, já dá problema. Então, é um balanceamento muito complicado. E é aquela coisa. Você passa, descreve uma coisa bonitinha. E aí você tem que confiar que o tutor vai fazer isso bonitinho. Só que não, né? Exatamente. Então, assim. Ai, o suplemento não chegou. Ai, eu não consegui fazer tudo. Então, me pega muito para gato isso. Porque o perigo é muito grande. Muito maior do que para cachorro. Para cachorro, para você desbalancear, você tem que querer muito desbalancear. O gato já não. É mais fácil, entendeu? Então, eu sou restritiva com alimentação natural para gato. Sou super a favor de alimentação cozida para cães. E sou contra a alimentação natural crua e crua para os. E aí, sobre alimentação seca, ração, etc. Sem problema nenhum. O meu pensamento é o seguinte. A ração, ela é prática. Ela veio para o doutor. Ela não veio para o pet. Isso é ponto. Acabou. Só que, assim. A gente tem rações muito boas no mercado. As pessoas colocam tudo no mesmo saco de ração. Ai, a ração mais pobre com a melhor ração. Ai, é ração. É tudo a mesma coisa. A nutrição veterinária evoluiu muito. A ração evoluiu muito. Essa indústria evoluiu muito. É prático. E, assim. Tem cachorro que não aceita alimentação natural. Não adianta. Eu pego a pessoa. Ai, eu quero mudar para alimentação natural. Beleza. A gente faz todo o balanceamento. Faz todo o programa da alimentação. Chega na hora e o cachorro não come. Não quer. Ele quer comer ração. Então, assim. Eu vou falar. Não, não vai dar ração. E não existe. As pessoas não conseguem. Tem gente na internet falando. Ai, se você não der alimentação natural para o seu cachorro, você não é um bom tutor. Sabe? Assim. Você tem que dar alimentação natural. Não. Você tem que dar uma boa alimentação. Dentro da sua realidade. Dentro do que é possível para você. Tem ração muito ruim. Tem gente que paga caro em ração ruim. Que pode pagar caro em uma ração boa. Tá? Mas, assim. Falar. Ai, só alimentação natural. Só ração. Não. Não sou assim. Não trabalho com isso. Trabalho com o que está bom para você. O que funciona para você. Para o seu pet. Para o seu box. Essa é a minha forma de trabalho. Sempre foi assim. Boa. Nunca coloquei. Eu já tive empresa de alimentação natural. E eu vendi alimentação natural. E, assim. Você vem me procurar. Vamos fazer. Beleza. Não quer. Não deu. Não deu. É isso. E aí você falou sobre a ração. E sobre rações boas. Que são. Tem o seu preço. E ruins. Que são mais caras. Ou quase igual. Ou sei lá. Sim. Eu não vou. É porque a gente cai. A gente cai naquilo. A gente como consumidor de produtos humanos. A gente não é ensinado a ler rótulo. É a mesma coisa. A gente como dono de cachorro. Tutor de cachorro. Não é ensinado a ler rótulo de ração. Então a gente não sabe diferenciar uma ração boa de uma ração ruim. A gente vai. Ah. Se está caro. Se é a mais cara. É a boa. É a marca. Exato. Se a marca faz um marketing bom. É uma ração boa. E a gente tem que mudar essa consciência. De vamos aprender a ler rótulo. Inclusive o rótulo de ração. E como que eu sei. Qual é a dica que você dá. Para quem não sabe ler um rótulo. Tipo eu. Que precisa ler. Cara. Você tem que ver se tem isso. Aquilo. Aquilo outro. Então. É assim. Para você ler o rótulo. Profissionalmente. A gente fala. Nossa. Isso é bom. Isso é ruim. Isso exige um pouco mais de conhecimento na área. Mas assim. De uma maneira geral. O que eu não indico. Transgênico. Corante. Corante. Eu acho que é uma coisa que já caiu. Nas pessoas entenderem que corante não é bom dentro da alimentação. Então é. Transgênico. Corante. E antioxidantes que podem causar câncer. Que é o BHA e o BHT. Então assim. Você conseguir uma ração sem esses três pontos. Já é uma boa coisa. E aí você vai subindo em questão de qualidade de ingrediente. Então por exemplo. Ração com farinha de víscera. Ou farinha de víscera como fonte única de proteína. Não é legal. É legal você colocar sempre duas a três fontes de proteína. Carnes mecanicamente separadas. Ou carne fresca. É melhor fonte de proteína. E aí você tem. Quais esses carboidratos são melhores. Mais digeríveis. Tem tudo isso. E isso é tipo. Tem lá atrás. Eu vou pegar. Eu vou no PET. Vou pegar lá. Olhar. E tem tudo lá escrito. Tem. Na composição. Você vai ver lá. Os grãos. Quando tem transgênico. Está na frente da ração. Tem o T lá. Porque é obrigatório. Isso é lei. Então você tem que colocar. E aí atrás. Na composição. Você vai ler os grãos. E vão ter os asteriscos lá. Falando que são grãos transgênicos. Geralmente é tudo grão. Principalmente soja, milho e trigo. Eles são os principais usados. Assim que são transgênicos. Corante. Você vai ver. Vai aparecer lá. Corantes. Aí tem os artificiais. Tem os naturais. Corante natural. É corante extraído de comida. Então cúrcuma. Ok. E os artificiais. É tipo caramelo 4. Que é o da coca. É caramelo 2. Caramelo 3. É cartazina. Vermelho. Um monte de número. Aí já começa a ser tudo artificial. E os antioxidantes. São os naturais. Então é tocoferol. Arlecrim. Chá verde. Esses são antioxidantes naturais. Boa. Boa. Mas não adianta também. Você ir lá no PET. Comprar uma ração. Que não tem transgênico. Na frente. Se você dá bolachinha. Para o seu cachorro. Ah é verdade. Se você dá pão. Para o seu cachorro. Porque o trigo que vai no pão. É transgênico. Tá. Se você dá pipoca. Pizza. Para o seu cachorro. Pizza. Pizza. Então né. Vamos ser racionais. E vamos ver. Comida de gente. Comida de gente. Comida de pessoa. Comida de pessoa. A não ser que você faça uma alimentação. Natural. Então igual. No nutricionista. Sei lá onde é. Igual fazíamos antigamente. Fazíamos né. Eu não sou dessa época do que fazíamos. Mas uma minha avó. Meu pai não sei. Panelão né. De porco. Aquilo não existe mais né. Existe. Não. Que existe existe. Próximo. Bem próximo. Mas é. Tá acabando com o cachorro. É uma frase que eu recebo muito. Muito. Ai o cachorro do meu pai comeu fubá com angu e viveu 20 anos. Tipo isso. É. Essa é a questão. O que que acontece. É. Longevidade ela não é fator único. Você não pode falar que a alimentação é responsável por você viver 30 ou viver 60. É um conjunto de fatores. Genética influencia muito o quanto que você vai viver. Entendeu. O avô do meu marido tem 100 anos. Voando. Jogando bola. Com câncer. Não tem orelha. Não tem nariz. Tá lá. Vivão. Entendeu. Come bem. Não. Passa um protetor solar. Mas nunca viu. Nunca viu. Entendeu. Tá lá. Com 100 anos. Aí você vê gente com 30 anos morrendo de ataque cardíaco. Você vê gente com 30 anos com câncer. Então assim. É multifatorial. Longevidade é multifatorial. Então. Ai. Porque antigamente não tinha câncer. A ração que dá câncer. Isso entrou muito né. No papo da galera. Não tinha câncer antigamente porque não tinha diagnóstico. E porque as pessoas não levam. Não levavam os bichos no veterinário. Hoje você tem consultas periódicas. Você tem diagnósticos fantásticos. Consequentemente aquela coisa. Você vai procurar. Você acha. Então você acha com mais facilidade. Então o número de animais com câncer aumentou. Porque o número de diagnósticos aumentou. Não necessariamente porque a alimentação está causando câncer. E também tem muito essa questão de genética né. Você está mexendo ali. Misturando raça com raça. E isso geralmente vai dar um problema. Vai dar um problema eventualmente. Mas assim. Não é uma. Nunca vai ser uma questão única. De fator único. É sempre multifatorial. Ambiente, genética, alimentação, fatores internos, fatores externos. O que foi? Só fazer um reiki. Um reiki pela internet. Faz um reiki online. E o que você faz? Gente, olha ela. Não. E é real. Não. Mas é que tipo assim. O que você falou agora. É muito que a gente para para pensar né. Eu escuto essa palavra. A gente escuta direto né. O meu comia pescoço de galinha com... Com barro. Né. Valharina. É. Então. E nunca teve nada. Mas é real. Não tinha metade dos veterinários que tem hoje. Não tem... Não tinha metade dos estudos que tem hoje. Porque ele levava o cachorro no veterinário. Não sei que ele fosse atropelado. É assim. Se eu tomasse um tiro né. Pode ir lá né. Tem nada que o violeta não derra. Mas é a mesma coisa para a medicina humana. Tem um fator que eu acho muito engraçado. Que parece que tem uma barreira gigantesca. Entre a medicina humana e a medicina veterinária. Então parece que aqui na humana. Todo mundo sabe tudo. Chega na veterinária. O povo emburrece de uma forma assim. Impressionante. Então. Do mesmo jeito que para a gente. Os diagnósticos aumentaram. Porque a forma de diagnosticar melhorou. A tecnologia melhorou isso. A possibilidade para cão é a mesma coisa. A gente não está no nível da medicina humana ainda. Infelizmente. Mas a gente evoluiu num ponto de. Eu consigo fazer um diagnóstico hoje. Muito mais fácil e muito mais rápido. E as pessoas têm mais consciência de levar os cães. Exatamente. Ao veterinário com mais regularidade. Exatamente. Mas esse é o indicado. Seis meses de um check-up. Ponto. Tá bom. Se tiver alguma coisa... Aí nessa hora eu acho as coisas né. Então. É bem o que você falou né. Quem procura acha. Seis em seis meses está sempre procurando. Vai achar. Não. Mas aí a gente consegue entrar. Com tratamento muito mais rápido. Numa fase muito mais... Precoce. Precoce da doença do filho. Numa fase avançada. Se eu não tivesse levado minhas cachorras. Não teria visto se elas estavam com doença do cachorro. Porque elas não tiveram sinal nenhum. Aí quando eu fui fazer o exame. Dei uma dosagem baixa. Aí eu entrei com a doença do cachorro. Se não. Agora vamos lá. Eu vou jogar lá em cima e lá embaixo. Tá. Essa com certeza. E essa nem fudendo. Ração. Com certeza fórmula natural. Fresh meat. Nem fudendo. São tantas ou tipo assim. Não. Não. É porque são. Nem fudendo os diferentes. Nem fudendo. De tipo. É muito ruim. Nem fudendo. É ruim. É cara. O que você quer? Não. Tipo. É muito ruim. Muito ruim. Ração de combate. Que a gente chama. Que são aquelas. Que vendem no mercado. Que é que você. Principalmente atacadinho. Atacadinho. Ah não. A granel não. Pode ter uma ração boa. A granel. A granel é uma forma de venda de ração. Não é a ração específica. Ração de combate. Que a gente chama. Aquela ração que vai para o mercado. Você compra um açaí. Sabe. Tipo. Cat bom. Essas coisas assim. Que você nunca ouviu falar. Exatamente. Essas ações são muito ruins. Muito ruins. Aí assim. Nem fudendo. Cara. Arroial. Não. Aí eu vou te colocar em outra. Se nunca de bacon. Sem problema. Beleza. Não tem dinheiro. Não é só ter cachorro. Mas tá. Vamos partir. Não tem dinheiro. Compram cactos. Nem cactos. Porque cactos é caro. Não é barato não. Ah. Mas para cuidar é mais fácil do que dar ração. Todo mês. Não tem dinheiro. Para comprar uma ração boa. Entre uma ração de combate. Uma comida de fogo. E a ração de fogo. Porque a gente tem que entender também. Que às vezes a pessoa não tem condição para comprar a comida dela. Então. Eu acho melhor falar mal de uma que cobra caro. Do que falar mal de uma que está fazendo uma. Mas mana. É muito. Que precisa daquela. É muito de se pensar isso. Tipo. Que nem você abre um leque. E aí a gente está botando em escala. E aí nessa escala que você colocou. Aquela alimentação. Que entre aspas. A dona de casa. Ou a mãe. Que se chama de mãe. A dona do cachorro. Faria com todo amor e carinho. Ela está. É melhor ela comprar uma ração de combate. Do que. Então. O que que acontece. A ração foi o que eu falei para você. Para a gente começar. Por pior que seja. Ela sempre vai ser completa. Então. Ela sempre vai ter todas as vitaminas. Todas as minerais. Sempre. Porque isso é lei. Não sai da fábrica. Se a ração não está completa. Ela pode não bater nível de proteína. Ela pode colocar. Terra dentro. Que seja. Mas o pré-mix vitamina e mineral. Ela tem. Então ela vai ser uma ração completa. De vitamina e mineral. E esse é o principal fator. Que a gente. Qual que é o grande problema. Quando você faz uma alimentação. De qualquer jeito. Demora para aparecer. Que o seu cão está com um problema nutricional. Demora para aparecer ali. Que ele está com uma dosagem baixa. De vitamina X. Ou que ele está comendo muito uma coisa. Pouca outra coisa. Isso demora. Então as pessoas não tem. Não dão muita importância para isso. Se não é uma coisa. Se não é um vômito. Uma diarreia que aparece. Um dia depois de você dar. As pessoas não ligam. Passa batida. Deixa. Vai comer. Porque está bem. Está comendo. Está bonito. É isso. Entendeu? Ah. E o pelo do meu cachorro está lindo. Ah. Eu escuto disso. Por causa da alimentação. Para dar comida. Exatamente. Se cabelo fosse educativo. De boa alimentação. Não é. Não sei lá. Não sei lá. Então assim. É exatamente isso. Uma ração de combate. Ela pode trazer outros problemas. Mas questão nutricional. Assim. Está completa. Ela está. Entendeu? Então. Se você vai fazer arroz. com frango. É preferível você dar a porcaria da ração. Tá? E aí vai. Eu tenho certeza que vai entrar. Ah. Ela está falando que é para dar ração ao invés de dar comida. Né? Então vamos aprender a interpretar. Não. Mas é um déficit de interpretação de texto gigantesco na internet. É. Né? E aí. Vamos combinar. E aí vamos lá. Agora vou sair da nutrição. Da onde que você começou? Qual foi o primeiro? O start. O start de você produzir um conteúdo e falar. Cara, acertei a mão. Vou continuar a fazer esse daqui. Esse daqui vai ser minha linha de conteúdo. Eu vou seguir nisso aqui. Isso aqui deu muito bom. Onde foi? Qual foi essa virada de chave? Foi um vídeo no TikTok de uma mulher. Ai, acompanha o meu cachorro comendo em um dia. Era um American Bunny. XXXG. E foi uma desgraça o vídeo inteiro. E no final do vídeo ela... Ai, antes de dormir ele comeu um picolé daquele de chambinho. Sabe aquele de coração? Então. Foi nesse momento aí. Eu peguei esse vídeo e fiz um dueto. É. Um dueto. Um vié. Costurei. Sei lá como é que chama isso. E viralizou esse vídeo. E aí eu vi o quanto as pessoas não sabiam. Sobre a alimentação de cães e gatos. Eu comecei falando basicamente de cachorro. Mas depois eu... Foi um negócio que assim... Me empurraram pro gato em algum momento. Eu não ia mexer com gato. Não ia? Não ia. E aí me empurraram pro gato em algum momento. Mas foi nessa hora assim que eu falei. Cara, as pessoas não têm a menor noção do que elas estão fazendo. A menor noção. E aí eu entrei e falei. É isso. Eu vou mostrar pras pessoas o que é bom e o que é ruim. E eu fui assim... Não foi um negócio de... Nossa, eu vou parar aqui pra falar mal. Não. Eu simplesmente fui falando pela necessidade das pessoas. Pelas dúvidas que elas iam me colocando. Nem tanto que... Eu não tenho uma programação de vídeo. Eu tenho uma lista do que eu quero fazer os vídeos. Mas assim... Aparece uma dúvida. Eu sou no meu. Eu falei. Vou gravar um vídeo disso. E aí vai indo nessa. Vou gravar um vídeo disso. Vou gravar um vídeo disso. E qual é a principal dúvida que aparece pra você lá? Tipo, isso aqui é muito recorrente. Por que que eu não coloco Royal Canan no meu ranking de ração? Essa é a top 1. A top 1. É a top 1. Por que que não tem Royal Canan no seu ranking de ração? E de rações medicamentosas, né? Rações de tratamento. Então é o que mais aparece. E o que que é de rações medicamentosas? Tipo, isso vai... São rações gastrointestinais? Lipologênicas? Tá, mas e aí? Tem diferença eu dar uma dessa ou uma normal pro meu cachorro? Não, são pra problemas específicos. Seu cachorro tá renal. Ele tem problema renal, tecnicamente você teria que dar uma ração renal. Tecnicamente? Tecnicamente. Necessariamente? Necessariamente dá pra avaliar individualmente e ver o que que dá pra fazer. Então, isso é importante você falar. Avaliação individual. Individual, mas é o que eu falo. É tratamento individualizado do animal. Eu pego muito... Porque assim, o que que acontece? A nutrição, ela não é dada na faculdade da forma que ela deveria ser. Bom. Você não sai da faculdade falando, nossa, eu entendo muito de nutrição, igual você sai falando, eu entendo de clínica. Tá. Você não tem essa abordagem. Na minha faculdade, a nutrição foi voltada pra grandes, animal de produção. Tá bom. Então, não tem nutrição. Você não tem uma nutrição de pequeno. O que que você aprende quando você se forma? É o cara que vai lá bater na sua porta e falar, oi, tudo bem? Eu vim te vender a Premiere. Ela faz isso, isso e isso. Oi, tudo bem? Eu vim te vender a Reels. Ela faz isso, isso e isso. E é isso. Ai, chegou um cachorro, tá com gastroenterite. Dá aqui a gastrointestinal de tal marca. Por quê? Porque foi o cara que passou lá uma semana atrás falando que era pra indicar a gastrointestinal de tal marca. Não porque ela entende o que a gastrointestinal de tal marca faz ou o que a nutrição faz no trato gastrointestinal do cachorro. Então, isso é muito... Eu pego muito, o cachorro vem principalmente hipoalergênico. Hipoalergênico é a minha morte. Eu falo, não existe ração hipoalergênico. Aí chega pra mim o cachorro, ai, tá com costeira. A veterinária indicou ração tal hipoalergênico. Você já derrete, né? Sei. Ah, qual? É, a pessoa foi no veterinário, a veterinária se falou. Por raio-x, pela visão de raio-x que ele tem. Porque esse é o cachorro. Olha pro cachorro, é alergia alimentar. Daí tem uma doença hipoalergênica, daí... É, porque não existe ração hipoalergênica. Porque você tem alergia. Você tem alergia, eu tenho alergia. A sua é arroz, a sua é frango, a minha é cenoura. A ração não vai funcionar pra nós três. Não tem como. Entendeu? Não tem como ela funcionar pra nós três. Então, você não pode colocar um alimento sendo hipoalergênico se ele não vai resolver todas as alergias do mundo. Entendeu? Então, a alergia, ela tem que ser pesquisada. Ela tem que ser diagnosticada pro animal. Então, se o animal tem alergia a tal alimento. Então, a gente vai remover da alimentação esse alimento. Se eu tenho a tal alimento. Aí, fica nessas hipoalergênicas. É igual o gasto intestinal. O trato gasto intestinal pega da boca até a bunda. Tudo ali. Tudo, tudo. Pode ser um problema de alergia alimentar. Pode ser verme. Pode ser uma doença autoimune. Pode ser N coisas. Ai, toma aqui a ração gasto intestinal. Aqui vai ter tudo que o seu cachorro precisa. Da boca até a bunda. Não. Não vai. Então, é o tratamento individualizado. É você chegar, examinar, entender e falar. A alimentação melhor pro seu pet é essa. Renal é uma coisa que é bem... Uma coisa que eu trabalho muito, principalmente pra gato. Gato não come ração renal. É muito raro o gato gostar de comer ração renal. Então, a pessoa chega. Ai, é renal grau 1, grau 2. Não tem uma necessidade assim de comer ração renal. Dá pra você manejar com outras rações. E aí vem a pessoa desesperada. Meu gato não está comendo de jeito nenhum a ração renal. E quer entuxar a ração renal. Não, tem que ser a ração renal. Não, não tem que ser a ração renal. Então, raramente eu entro com a ração renal. Só assim, grau 4, nível master, blaster e se aceitar bem com ele. É isso. E a gente cai naquela questão da indústria. Quero te vender o quê? Fica mais barato. Fica mais caro. Uma ração que é hipolegente ou uma ração normal? Hipolegente. Tem toda uma questão que traz. Sim. Então, as rações medicamentosas, essas rações gastrointestinais, renal, de obesidade, elas são bem mais caras. A de obesidade entra nesse mesmo rolê que você está falando. A de obesidade, ela funciona um pouco melhor. Ela tem... Porque assim, a obesidade é obesidade. Entendeu? Então, é uma questão de vamos perder peso. Então, diminui gordura, diminui carboidrato. Isso é uma regra que... Uma dieta. É, eu também... Sempre me... Como eu estou ali na... De frente ali, atendendo. Às vezes eu vejo um cachorro e eu falo. Tem uma coisa que eu olho o cachorro e eu vejo e eu não tenho papas para falar. É quando o cachorro está muito acima do peso. Eu falo muito. Porque é uma questão ali que não dá para ficar. E a pessoa, às vezes, Ah, eu vou no veterinário. Fala assim, Olha, a gente está acima do peso. Vamos dar uma olhada. Leva no veterinário. Porque eu não sou veterinário. Eu não posso falar. Como ativo, não sei. Eu sempre falo. Leva no veterinário. Dá uma olhada. Pesa. Vê o que o veterinário faz. Vê o que o veterinário faz. Aí a pessoa me volta. Ah, o veterinário passou a... Ação obede. Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira. Eu falei. Tá, beleza. Vamos testar uma coisa antes. O que é uma situação que eu estou usando? Vamos diminuir um pouquinho. Vamos aumentar um pouquinho. Um pouquinho de exercício para esse cachorro. Antes de a gente entrar em uma noção de habilidade, eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Você vê, às vezes, que a pessoa já tem mais. Eu tenho que trabalhar em uma noção de habilidade. Você está achando um pouquinho ruim de comida. De comer. Porque tem outras questões ali. Vamos tentar outra coisa. Vamos tentar baixar um pouco de estar comendo e entrar com mais exercícios. Porque daí a gente balanceia aquilo da gente. Mas é real. Se você ver 10 cachorros na rua, 9,99% do seu aluguel. E aí você atribui isso... Não vai dizer que... Eu vi alguma veterinária falando... No trolga falando que os cachorros de hoje em dia estão obesos. É, não. O problema de... A minha cara foi essa. O problema da obesidade é nosso. A gente que dá mais do que devia dar. Então... É nosso. Meu não, né? Sai de fora. O cachorro é mais para passar fome do que... A não ser que o cachorro tenha uma doença. Então, novamente, a obesidade também, ela é multifatorial. Então, uma coisa interessante de pontuar em alimento para obesidade é que muito alimento para obesidade tem ingredientes que não são bons para perda de peso. Então, isso também vale muito. Eu falo, às vezes é muito mais o que você come do que quanto você come. Então, eu falo, um quilo de hambúrguer, do Mac, um quilo de alface, é um quilo para cada. Tem um quilo. Então, assim, você manejar os ingredientes é muito melhor. Por exemplo, tem ração para obesidade que é farinha de trigo, farinha de víscera. Eu falei, gente, farinha de trigo é o carboidrato com o maior pico de glicemia que você tem. Põe uma batata doce, uma mandioca, não vai funcionar muito melhor? Então, às vezes, você nem precisa usar uma ração para obesidade. Você consegue fazer uma anelha. Ou, pelo menos, uma diminuição de arroz por uma batata doce, por uma outra coisa. Sim, sim. E, às vezes, você pode trabalhar com uma ração normal. Aí, assim, controle de quantidade. Isso é muito importante. As pessoas ficam com dó. Ai, o bicho está com fome. Eu sempre falo, gente, cachorro, você vai comer o dia inteiro, ele vai comer o dia inteiro. Ele não fala, ai, que satisfaction. Não, não é. Entendeu? Ele vai comer o dia inteiro. Se você for comer o dia inteiro, ele vai comer o dia inteiro. O gato é um pouco pior. Porque o que acontece? O gato, ele fica obeso e desenvolve compulsão. Então, o gato é petisca, né? Não come igual cachorro. Você põe e come. Não, o gato vai e volta, vai e volta várias vezes. O que acontece? Quando ele vai ficando gordo, o escritor, nossa, acabou a ração, deixa eu pôr de novo. Vai recondo. E vai, e vai. Quando você vê, é o gato xinho. Não é o gato, o gato xinho. E isso gera uma compulsão. E aí já vira um negócio que é, você tem que tirar um hábito que o animal adquiriu. Então, já vai na área do comportamental do gato. Entendi. E o gato fica, quando você não vai me dar comida, eu vou destruir sua vida. Entendeu? Então, ele fica miando incessantemente. Ele fica pedindo. Ele derruba as coisas de propósito. Entendeu? O cachorro... É, então, o cachorro... Como a gente faz mais uma alimentação que é mais com horários, né? Pelo menos é o que eu falo para as pessoas saberem. Então, na verdade, a maioria... Programem o horário. O seu cachorro tem que ter rotina alimentar. Por favor. A maioria das pessoas é a ração à vontade. A vontade. Em pleno século... Então, essa questão da ração à vontade também, além de você gerar obesidade, você pode gerar compulsão e você gera um interesse fantástico pela vida. Não, mas eu só vou botar um cachezinho. Ou entrar com franguídeo. Com franguídeo. O fígado. O fígado. Ah, e o fígado. Ah, e o fígado. O fígado é salvador. O fígado é um super alimento que a gente ama. Porque ele é extremamente rico em vitaminas. E esse é o problema dele. Ele é extremamente rico em vitaminas. E a galera põe fígado. O fígado é extremamente palatável. É muito difícil achar cachorro que não coma tudo. Então, ah, e com o fígado come. Vai pôr no fígado. Ah, a caganeira vem. Ela vem com gosto. Ela vem gostoso. Desanda o intestino muito fácil se você colocar excesso de fígado na alimentação. Fora a hipervitaminose. Ele é riquíssimo em vitaminas. Então você tem uma hipervitaminose. Mais a vitamina que já tem na ração. Já tem na ração. Exatamente. E aí, falando nisso, nós entramos na parte de petiscos. É. O que que tem de petisco aí? É. O que você precisa saber é que o menor é o petisco. É bom. O que você precisa saber é que quanto menor a lista de ingredientes, melhor é o petisco. Então, assim, você pega... Pra comida humana também. Então, petisco humano também vale. Petisco humano vale. Então, é assim. Você pega ali e lê. Farinha de trigo e não sei o que. E a lista parece uma composição de ração. Pode. Não. Petisco. Menos e mais. Exatamente. O melhor é assim. Proteína desidratada é o melhor. Você partir dali. Então, carne bovina desidratada, frango, peixe, o que o seu cachorro ou gato puder e gostar de comer. Você pode introduzir aí frutas. Então, petisco com carnes e frutas ou carnes e legumes e essas coisas. Mas, assim, dois, três ingredientes. Não vai dar uma banana inteira, não, para o cachorro. Porque o petisco faz uma banana inteira, não, cara. É muito. É dependendo do tamanho do cachorro. Não, mas para um chit. Uma banana inteira. Uma banana nica, que é desse tamanho. É. Uma banana da terra. Posso. Pode. 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 Contra a regra, está trazendo aqui. Vamos lá. Composição. Não, manda ver. Composição básica. Água, proteína de soja, asterisco. Então, a gente já vê aqui um transgênico, tá? Proteína de soja, o que acontece? Ela é uma proteína barata. Sim. E é uma proteína que você consegue ali bater os níveis de proteína. Ela é digestível. Ela tem uma digestibilidade ok. Mas, entra na questão dos transgênicos. Os transgênicos são alergênicos. E eu quero te perguntar, já que a gente está falando de um peixe vegano, porque eu vejo muita gente que eu sou uma pessoa que eu não como carne, tá? Não tinha como, não. Não, né? Você fez de propósito. Você trouxe porque... Ela também não come carne. Eu sou uma pessoa que eu não como carne, eu como peixe. Teve uma época que eu não comia nada de origem, não. Mas, agora, eu vou falar só no áudio. Estão sempre doentes. Não, na verdade, não. Sabe o que é estresse? Porque trabalhar do lado de uma pessoa aqui... Exatamente. É muito estressante. Olha, eu vou fazer. Você viu? Ainda bem que eu como carne. Muita carne. É. Enfim. Até esqueci o que eu estava falando. Beleza. Eu sou uma pessoa que eu não como carne, tá? É uma opção minha. Eu não fico mandando um videozinho falando... Falando... Ai, benefícios de comer... De não comer carne. Eu não mando, ao contrário de certas pessoas. Depois do que eu mando desmaio na rua, é... É, verdade. Mas, é uma opção minha. É uma escolha minha, tá? E eu vejo... E eu sou contra... Eu vou colocar o meu na récdida. Eu sou contra cães veganos. Porque os cães não optaram por serem veganos. Aí, eu aproveito para falar. Já que os cachorros, eles são carnívoros e confinistas, Se eu tiro a carne, porque eu não como carne, Faz mal com o cachorro. Na minha mente, faz. Porque ele não escolhe ser vegano. Se eu botar um bico aqui e uma batata doce aqui, Minha cachorra vai comer o bico. Se bem, tudo só chega a batata doce. E outra vai comer até o pote que está lá. Eu vou acabar de ler a composição do petisco, tá, gente? Então, água, proteína de soja, umectante, glicerina. Glicerina é uma coisa que eu realmente não gosto. É uma coisa que... Eu acho que eles colocam para deixar ruim, né? A glicerina dá aquele aspecto emborrachado. Você já viu aquele petisco que parece borracha? A glicerina dá esse aspecto. Ela é um estabilizante. Mas não é legal oferecer. Glicose, famoso açúcar, né? Amido, cloreto de sódio, batata doce desidratada, chia, sorbato de potássio, realçador de sabor, glutamato... Entendeu? A partir do momento que você já não sabe mais o que está escrito, não... Tá, vamos lá. Vamos lá. As proteínas vegetais, elas são proteínas boas. Porém, elas não têm todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa na dieta. Ela não é uma proteína que a gente fala que é uma proteína completa. Ao contrário de uma proteína de origem animal, que a maioria tem todos os aminoácidos. Então, o que acontece? Existem rações veganas e vegetarianas no mercado que não usam proteína animal nem nada de origem animal, que entra no que eu falei para vocês de ser um produto totalmente balanceado. Então, ele vai ali atingir os níveis de proteína, de fibra, de vitamina, mineral. O cachorro vai passar mal? Não vai. Ele está assistido. Mas não é o ideal. Eu não gosto de alimentação vegana e vegetariana para cães e gatos. Porque, exatamente por essa dificuldade de você conseguir balancear tudo, mesmo sendo uma ração, você tem aí... Em algum momento, vai ter um déficit. Se não for muito bem colocado, o Lewis Hamilton quase foi preso. Porque ele dava dieta vegana para o cachorro. Porque ele é vegano. Aí, ele dava dieta natural vegana para o cachorro. E ele entrou quase num processo aí de maltrato e tal, por causa do que lá é... Não pode. Não pode fazer o seu cachorro ser vegano. O que é um natural vegano? Alimentação natural. Ah, então, tipo, era alface. Ele dava... Não, mas é... Não, você tem... Não! É, você tem outras fontes de proteína. Por isso que eu falei, você consegue atingir, mas você não tem o completo que tem na carne. Entendeu? É basicamente isso. É uma coisa que você... Eu não vou falar para você. Evolutivamente. Dá para vir. Evolutivamente. Se o bicho evoluiu para comer um treco, não é você, minha senhora. E um ano da edição do cachorro, você vai mudar a genética do bicho lá. Entendeu? Então, não quer comer carne, não toma. Mas o seu cachorro não tem nada. É uma eterna discussão. Ele escolheu nascer na sua família. É uma eterna discussão. Esse negócio. Falar, ai, não dá. Dá. É certo. Talvez não seja. Entendeu? É isso. Mas eu provei uma ração vegana que era gostosa. Falei que era biscoitinho. Porque era só farinha. Era gostoso. Eu provei na feira, né? Lá na feira, a gente faz um potinho assim mesmo. Mas era lindo. Eu provo. Eu sempre provo. Eu provo. Você prova. Se está ruim para a minha boca, eu não compro. E aí, vamos lá. Quando a gente fala sobre a proteína e tal, não sei o quê, você estava conversando aqui com a gente em relação a várias outras coisas. Quais são as proteínas mais utilizadas ali para que as rações acabem fazendo ali? O que as empresas fazem para a ração? Uma vez a gente viu um negócio que falava o seguinte. Tudo tem que ser aproveitado. Não é? E esse tudo, o que vem desse tudo ali? Vem da ração? É confiável, não é? Tem proteína mesmo? Não tem? Como que é? Olha aí, você entra no mundo obscuro. É, no mundo obscuro das coisas. É assim. O que é bom de proteína na ração? Foi o que eu falei. Quanto menos processamento a proteína só, se melhor ela é. Então, rações com carnes frescas, que a gente fala, né? Então, NB, Biotred, Fórmula, Guabe, são rações que têm uma qualidade de proteína melhor porque elas utilizam proteína fresca. Só que eu posso colocar 0,01% de carne feca na ração e falar que a minha ração tem carne feca. Entendeu? Entendi. Então, é o que eu falo. Você parar para analisar, ir lá e falar putz, tem quanto que tem de... Não rir. Então, você não vai conseguir falar, nossa, 100% de proteína. Aí, o que acontece? Como eu falei, quanto mais processada, menos nutritiva essa proteína é. Então, da carne fresca, a gente vai para a mecanicamente separada, que é uma carne que é retirada, que fica ali mais aderida aos ossos. Então, ela é retirada com maquinário. É carne ainda, mas ela é uma carne um pouco mais... E aí, a gente entra nas farinhas. Aí, a gente tem a farinha de bíscera, que é uma proteína que tem uma alta digestibilidade, ela ainda tem uma qualidade. A farinha de carne e ossos, a farinha de carne e ossos, ela já passa por um... Você consegue introduzir coisas que não são boas ali. Os ossos, eles aumentam muito a matéria mineral dentro da dieta. Então, quando você tem farinha de carne e ossos, você tem que ter um fornecedor de qualidade, geralmente é low-ash, que a gente chama, né? Que ela tem menos cinzas, então ela tem menos matéria mineral. E aí, vem para a farinha de sangue, farinha de pena, farinha de... Eles usam realmente o animal inteiro. É de ponta a ponta. Tudo vai ser usado. Nessas farinhas mais pobres, a gente entra contaminação, entra bico, entra papa. Então, acaba que isso diminui a qualidade da proteína. Então, é assim, de carne fresca, a farinha de sangue, que quase não se usa dentro da alimentação. São mais pressupções de combate, que a gente fala. Que usa essas proteínas mais pobres, porque elas são mais baratas. Então, quanto mais processada, mais barata ela é. Deixa eu aproveitar, que a gente está falando de ingredientes, e te perguntar. A legislação que fala de ingredientes com relação ao que tem mais, para o que tem menos? Não, peraí. Isso é uma vida. Não, pois é. Mas segue a humana? Não. A humana é... O primeiro ingrediente sempre é o que tem mais quantidade. Inclusive, um veterinário soltou isso num vídeo que ele fez. O primeiro ingrediente é farinha de vísceras. Então, é o que mais tem na ração. Não, meu querido, não é. Não segue a mesma... Quem faz a rotulagem responsável para o humano é a anvisa. Quem faz a rotulagem para a alimentação animal é o mapa. É diferente. Não segue... Sim, mas não segue do maior para o menor. É só a escolha do que você vai querer colocar ali primeiro. Geralmente é carne, né? É as proteínas, né? Geralmente eles iniciam as proteínas, exatamente. Então, você tem que olhar lá no... Não, isso. Você vai ver nos níveis de garantia quanto que vai ter de porcentagem de proteína e tal. E uma conta que as pessoas perguntam muito. Como eu vejo quanto carboidrato tem, você soma a proteína bruta, o estrato etéreo, a matéria mineral e os minerais. A matéria mineral e o... Odeira proteína e a proteína e a umidade. Aí você tira de 100%. Sobrar é carboidrato no dia. Basicamente... Bom, vou até botar aqui. Mas aí, qual é o mínimo que uma ração tem que ser de proteína para ser considerada boa? Depende. Depende? Primeiro que depende dessa classificação estúpida de premium, super premium, standard... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que é estúpido? Porque vem mais da quantidade e não da qualidade da ração. Ah. Às vezes você coloca uma proteína, uma porcentagem de proteína um pouquinho mais alta. Ou você coloca um nutracêutico, por exemplo, um ômega 3. Pronto. Ela já virou super premium. E o resto dela é de combate. Exatamente. Entendeu? Então, essas classificações não prestam para nada. Isso é mercado. É para vender a ração. Uma ração... Nossa, olha, é super premium. Ai, é melhor do que a premium. É melhor do que a standard. A standard é melhor. Não. Entendeu? Então, é... Leia uma composição. Tem que ler a composição. Nossa, então esse... Não tem jeito, né? Então, esse negócio vai muito longe. Porque, tipo assim, você tem uma baita ração. Você vai procurar, vai ler a composição, você vai encontrar uma baita ração que é standard, que é melhor que uma super premium. Entendi. Entendi. Uhum. É para eu citar nome? Dá vontade, porque eu já... Não, eu já... Não, eu já sei. Eu estou evitando o processo. Ah, você está com quantos advogados hoje, assim? Nenhum. Alguém cita, André? Alguém? Alguém já deixei. Alguém? Quem fala a verdade sempre leva, né? É. Eu fui processada uma vez. Sério? Uhum. Ah, eu quero fazer. Tá, pronto. Eu não sei se... O processo acabou, ele não corre mais esse jeito? Já acabou, ele já acabou? Já. Ah, mas eu não sei quais foram as determinações. Não, então... Não, foi... Não vou falar nomes, mas foi uma empresa de ração que eu contei uma coisa no Instagram e, basicamente, ele me processou por calúnia e difamação. É, exatamente. Nem tanto que não foi para frente o processo, foi na conciliação ali, né? Mas ele montou todo, o advogado tinha todo nos meus vídeos trintados, que falou que eu prejudiquei a produção da ração dele e tal, e me pediu 30 mil reais. Aí eu falei, eu não tenho 30 mil reais, meu querido, sinto muito. E aí foi isso, não passou da conciliação, mas me processaram porque eu expulso uma marca de ração. Então, quem fala? Fala. No óbvio, eu falo. Tá, vamos dar um pouco, tá ficando pesado o clima, eu tô com medo de rebater em mim esses processos, que eu também... É, gente, a verdade vos libertarás. Pesou o clima, gente. É, teve outro advogado que a mulher veio... Isso foi um vídeo que eu fiz, costurando um vídeo público. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Não ensina, não adianta, deixa sofrer. Vocês fazem conteúdo pra internet, vocês... Sabe as diretrizes da comunidade? Aquela coisa que você aceita sem ler? Ali você permite, tá? Que tudo que você posta num perfil aberto e público seja usado por outras pessoas. Receba. Tá bom? Então não adianta você vir com o seu advogado que me mandou mensagem no direct. Coitado, não sabia o que pra fazer. É, e eu nem recebi porque ficou no oculto. Eu cliquei sem querer lá e eu vi. Oi, eu sou advogada da doutora tal, 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 tal. Pedimos a retirada do vídeo que não sei o que, que não sei o que lá. Ela conseguiu derrubar o vídeo pro plágio. Ela alegou que eu fiz plágio no vídeo dela porque eu costurei. A cara dela nem aparecia. Nem a cara, nem o nome. Nada. Era um trecho do vídeo de um cachorro comendo ovo cru. Era isso. Calma, né? Mas e aí, pode? Não, eu tô perguntando como leigo aqui, né? É porque ele maromba, aí ele comeu cru, né? Eu não como ovo cru, né? Eu não como ovo cru. Então, gente, aí foi isso, entendeu? Aí ela conseguiu derrubar, meu perfil ficou... Eu não conseguia mexer no meu Instagram durante três horas. Eu não conseguia derrubar o meu perfil. Eu vou fazer da vida dela no inferno. Eu vou fazer da vida dela no inferno. Mas aí voltou e apagou o vídeo e ficou por isso. O do TikTok continua lá. Fica a dica de quem tem, né? Tem que a gente aí. Ah, eu vou compartilhar. Os fofoqueiros de plantão... Pode ir lá, porque é sobre jejum intermitente em cães. É sobre isso, Luiz. Eu deixo aqui. Jejum intermitente em cães, Luiz. Entendi. Entendeu? Agora, sobre jejum intermitente, vamos lá. Não, brincadeiras à parte. O que você pega dos casos que você pega, dos seus clientes? Quais são os principais problemas que os cães vêm tendo? Ou que você... São mais os... Tipo, cara, Rafa, isso aqui é muito constante. Vira e mexe, isso aqui aparece. O que você tem lá? Número um de todos, alergia limitada. Alergia? Disparada. Disparada. Representa, assim, 70% do meu atendimento. Sério? Alergia limitada. É cada vez mais comum. E o tipo do quê? O que acontece? Você expõe o animal a um determinado alimento por um período muito longo. Isso acontece principalmente na fase de nutrição de filhote. Então, essa é a fase mais importante da nutrição do seu cachorro, do seu gato. O que você vai dar pra ele comer ali vai determinar muita coisa pra ele adentro. Então, o que acontece? Alergia alimentar é uma resposta errada do sistema imunológico a um determinado alimento. Ele começa a entender aquele alimento como um alérgeno. Então, ele vai dar inflamação, vai dar dor de barriga, vai dar problema de pele, vai dar um monte de coisa. Aí, o que acontece? Você desmama o bicho e já entra na ração. Dependendo do que tiver ali naquela ração, a chance dele desenvolver uma energia aumenta muito. Então, o controle de ingrediente dentro de uma ração e da alimentação natural também, tá? Isso não foge desse âmbito de alimentação natural. Os ingredientes que você usa quando filhote vai determinar muito se esse animal vai desenvolver alergia ou não. Então, é o que eu mais pego. É o que eu mais atendo. É o que eu mais atendo. E tem as alergias que é simples de resolver. São ingredientes básicos ali que a gente tira e já resolve. Tem alergia que, meu... Eu tenho um border que, meu amigo, a lista de ração dele contém uma ração. A lista de alimentação natural dele contém meia dúzia de ingredientes. Porque ele não pode comer absolutamente nada. Nada, 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 nada. E isso é genético? Não. Isso é uma reação imunológica falha. Falha do processo inicial enquanto filhote. Ou depois de adulto também. Depois de adulto também acontece. Pode acontecer também. Então, o ideal é oferecer uma ração de qualidade boa desde o princípio. O ideal é a alimentação grain free. É o principal. A alimentação sem grão. Para filhote, eu bato muito nisso. Eu só libero, assim, e libero algumas rações específicas se o tutor não tem condição de dar uma grain free. Porque, infelizmente, os grain free são caros. E a gente trabalha ali com... É guabe para cima. Então, é guabe, fórmula, ND e biotrash. São rações de 300 pau da esquina. 300? 10? Aqui nunca é 10, né? É de 12 para cima, não é? Não. O saco grande. A ND... A ND é a mais cara. A Prime. É a Pump. Prime e Ocean. A ND é a razão de... Eu dava a Ocean também, porque eu falava mais... A Ocean acho que é a mais cara que toda. É, então... Aí, assim, não tem condição de dar. A gente trabalha com os grãos mais específicos. Então, menos alergênicos, né? Menos que... Aí, passou dos grãos, a gente tem a alergia à proteína. Que é principalmente a proteína do frango. Que é... Do frango. É. Que eu falo que se ocorrer a frígula das galinhas, em algum momento, as galinhas vão matar o veterinário. É assim, é fácil. Elas vão matar o veterinário. Porque tem de veterinário que... Ai, coçou. É frango. Aí, pega uma ração com proteína idolizada de... E não é de... E não é. E não é. Assim, dos meus atendimentos... Vou... O 75% grão. E o resto eu divido entre beta-caroteno e proteína do frango. E, às vezes, a proteína da carne é muito mais alergista do que a proteína do frango. Então, isso é o eterno individualizar o atendimento e entender qual é a alergia do seu pet. Então, faz toda a dieta de eliminação. Gente, alergia alimentar só diagnostica com dieta de eliminação. Boa tarde. É isso. Tá bom? Pronto. Não tem pre-teste. Não tem teste alergênico de mil reais. É eliminação. Vai fazendo e vai tirando. Vai tirando e vai vendo onde melhora. Pronto. Tá bom? Essa dica vale milhões. É, então. Porque esse teste de alérgenos é o painel alérgico, né? Então, é grama, ácaro, blá, 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 blá. Aí, você chega na parte alimentar, ele pisca tudo. Eu já peguei com alergia à banana. Ele piscou pra banana. A mulher tava doida. Ela chegou e falou assim, meu cachorro não pode comer nada. Me ajuda. Aí, eu falei, não é bem assim que funciona. Senta aqui, filha. Senta aqui. Vem cá, linda. Vamos fazer uma dieta de eliminação. Aí, ele podia comer banana, viu? Ele podia comer um monte de coisa. Que ali, acendeu como... Então, assim. Dieta de eliminação. Ponto. Acabou. E me diz você. Você tem cachorro? Gato? Os dois. E o que que eles comem? Os cachorros comem mix feeding, de A, N, com, pação. Não no mesmo... Não na misturada, na refeição. Dias alternados. E os gatos comem pação, seco e úmido. Entendi. Quer os nomes? Quero, claro. A alimentação natural sou eu que faço. Não tem marca. A ração seca dos cães é a Natural Care, da Ultra Pet. É uma ração maravilhosa e pouca gente conhece. Porque ela é mais de interior, ela não é mais daqui. Eu espero que eles ganhem o Brasil inteiro. Porque realmente é uma ração muito boa e uma empresa muito fantástica. E a dos gatos da Fórmula. Fórmula Natural Fresh Nut. Fórmula é uma patrocínia profunda. Cântula. Eu vendo muito mais pação que a Ana Hickman. Eu juro. Eu juro por Deus. Eu juro. Boa. Eu tinha que apresentar uma coisa que eu tinha que esquecer. Ah, coitada da Ana Hickman. Ah, cobrinha. Coitada. Perdeu. Perdeu. Eu com certeza vendo mais pação que a Ana Hickman. E dos ácidos, das coisas ácidas que você recebe no seu perfil, o que que é mais ácido? Alimentação natural pura. Mais ácido de purê. É, os ancestrais. A alimentação ancestral ali é a crua. Deixa os ancestrais. Deixa o pouquinho aderir. Aqui, ó. O seu lobo. Silvagem. É isso aqui. Eu posto conteúdo de alimentação natural crua. É uma besteira. É, besteira. Eles brotam do bueiro. Fechinha. É impressionante. A última foi, a última foi o do mordedeiro sintético. Ah, eu ia te perguntar sobre isso. Esse daí foi o filme de uma maior boa, sabe? Não, não vai dar problema não. Quando eu vi, né? Ah, mas esses assim que eu faço, eu também tenho essa sorte. Tipo assim, ah, esse aqui não vai dar nada. É, e quando você vê. É o que mais dá. Quando você vê, eu fiz ali com a minha orelhinha peluda na maior boa. Assim, gente, não vê. Porque, o que que aconteceu? A doutora veio e falou assim. Bah, me venderam um mordedor com pelo falando que era fibra. Pro intestino. Foi. É, essa é a informação dele. É, essa é a informação dele. É, essa é a gente que não entende. Pelo não é fibra, pelo é queratina, pelo não é digerido, pelo entra, pelo sai. Então, sabe? Pelo pode ser irritante, pode dar problema. Nossa Senhora. Pronto, acabou. E aí, ficam me mandando. Agora, eu fiz um vídeo hoje falando. Ficam me mandando. Ai, não, é vermícobo natural. Pelo barro do trato gastrointestinal. Sabe, assim? Mas é, todo mundo que veio me encher, é o pessoal da NQ. É o pessoal da... Ai, na natureza, eles comem assim. Então, solta o seu cachorro e deixe ele morar no mato. Não, eu fico assim. Em algum momento, você já viu um cachorro com uma orelha de um lobo? Um lobo? Eu falei, gente, em algum momento, vocês já assistiram a Discovery Channel? Eu já vi um cachorro com uma orelha de um lobo. Eu falei, é... Lobo é. Tá? Lobo. Só que, tipo, é uma coisa assim, pontual, ele insiste. Então... Que é, tipo, nutricionalmente falando... Você comparar... Quando você... Eles falam, eles falam... Ai, porque na natureza, os lobos comem isso, né? Uma pessoa assistiu o Discovery Channel em algum momento, quando você estava na casa do seu avô e não tinha nada para assistir, ele estava assistindo o Discovery Channel. Num documentário sobre a vida selvagem na África. Você não... Eles não comem carcaça. Eles comem a carne, as vísceras e os... Eles não pegam a carcaça. Eles só vão atrás da carcaça se eles não tiverem caça. Isso tanto para lobos quanto para... Os felinos, né? Tigres, leões, eles não comem a carcaça. Eles não têm carne feita. Eles não comem. Aquilo fica ali. A ingestão de pelo acontece porque eles, em algum momento, vão tirar ali, vão rasgar, vão ingerir. Mas, assim, chegar e falar assim, Ai, eu vou comer esse pelo aqui. Essa bunda peluda. Não vai, entendeu? Não come. Então, aí começa a se comer. É sempre assim, na natureza. Porque o seu cachorro não é a natureza. Porque o lobo... O seu cachorro não é a natureza. Ela vai pra ir com amônia. Ela vai pra ir com amônia. Come lixo. Eles vão comer lixo. O pessoal vai... Ai, vai se for a amônia. Ele vai caçar. Vai, vai caçar. Tem uma cachorra que come febre. Eu vou falar um caso que a gente participou. Existe um caso do Busca Pet. Um cachorro fugiu em Campos do Jordão. Não me lembro a raça dele. Se não me lembro, era um boxer. Campos do Jordão. E aí, ele caiu pra dentro daqueles matos que tem... E tome mato. Cara, ele se juntou a um grupo de outros vários cães. E por lá, eles viviam. Sei lá, acho que tinham 30 cães. Que viviam lá. E, cara... O que esses cachorros comiam? Lixo. Lixo. Tipo... E, com certeza, tinha alguma espécie de caça pra eles caçar. Eles não vão caçar. São animais domésticos. Eles não vão caçar. Entendeu? E aí, esse comparativo. É muito louco. Até porque a gente trabalha muito com o adestramento e com o comportamento de cães. E a gente tem que se espelhar, às vezes, muito no processo ecológico. Então, o que vai falar a etologia? É o estudo do comportamento do cão em ambiente natural. Só que isso lá é uma coisa e cá é outra coisa. Mas, assim, quando a gente... Que é muito do que você falou. Pra gente, também, isso influencia genética e ambiente alteram comportamentos. Então, se eu tenho um cão que tá ali vivendo no meio do mato, ele vai ter um tipo de comportamento. Se eu tenho um cachorro dentro de casa, ele vai ter outro tipo de comportamento. Então, o ambiente alterou o comportamento desse cão. E é surreal como, às vezes, a gente que estuda sobre adestramento de comportamento, a gente não só faz adestramento de comportamento, né? A gente descobre e vê um monte de cagada das pessoas que, tipo assim, não, mas lá atrás era assim. Lá atrás era assim. Lá atrás tinha cachorro que não vivia nem de casa. Lá atrás, cachorro não entrava dentro de casa. Lá atrás, você não comia o que você come antes. Exato. Lá atrás era as mesmas coisas que você fazia, que as pessoas faziam antigamente. É, eu acho que é um raciocínio lógico. Falha quando ele é conveniente. Falha. Entendeu? Porque, o que que acontece? Entrou na moda isso, né? Você postar aquele prato, aquele pote de comida com a cabeça da galinha, com, sabe? Fazer aquele ASMR lá com o cachorro comendo. Isso virou, isso dá visualização. De pessoas que não consomem esse conteúdo, mas param pra assistir. Porque aquilo chama a atenção. É chocante, né? Exatamente. Então, entrou aí essa linha de veterinários indicando esse tipo de alimentação, geotecnistas indicando esse tipo de alimentação. E a gente fica, cara, passamos a faculdade inteira, patologia, infeccioso. E sabe? E isso some da cabeça da pessoa. E não existe salmonella. E não existe cobrilhão. E congelamento profilático resolve. E aí, se não dá congelamento profilático. Deixa a nossa 72 horas. É, então. Aí muda de carne pra carne, entendeu? É 70, 24, 42, 12, meia. Quando a gente entra falando. Entendeu? E aí, foge. É isso. Quando lhe é conveniente. Para o que lhe é conveniente. Entendeu? Então, é isso. Passamos pra esses... Pros interesses pessoais. Entendeu? Quanto o seu interesse for nesse tipo de conteúdo, é essa a sua defesa. Se passar pra outro tipo de conteúdo. Você vê muito isso na internet com os blogueiros. Ah, eu defendo um negócio hoje. Amanhã, se você me pagar mais, eu vou defender isso. É isso. Entendeu? Vai funcionar dessa mesma forma. E a gente tenta aqui explicar. Você quer dar alimentação natural crua? Dê. Mas saiba dos riscos de oferecer alimentação natural crua pro seu pé. Saiba os riscos de oferecer alimentação natural crua com ossos pro seu pé. Porque eles acham que o osso, por ser cru, não tem problema. Não vai perfurar, não vai engasgar. Não é... Exatamente. Entendeu? Ah, não. É só o cozido que é problema. O cru não tem problema. É isso. Então, são as informações que passam pro que ele é útil. Que ele é útil. Muito bom. Foi de bola. Estamos chegando nos nossos finalmentes. Tem perguntas aí? Como é que tá de pergunta aí? Sério? A galera tá brigando no bate-papo? Tem advogado aí já pra gente? Tem advogado? Quantos advogados tem aí pra gente? Nós estamos precisando de advogados. Tem pergunta aí? O que é isso? Trouxe a melhor nutri do mundo aqui. É a minha família. É a minha mãe. Mas antes da gente finalizar, a Ágatha tem aquela pergunta que você fez no office? Você vai fazer isso? É, eu tinha. Mas deixa eu falar uma coisa pra ela. Vai pensando... A gente tem uma cultura aqui do nosso convidado sempre trazer uma história que marcou muito a vida dele, que foi algo tipo, cara, eu queria compartilhar isso porque foi transformador na minha vida, ou na vida de algum paciente, ou na vida de algum cão que eu atendi, no seu caso, né? Então, antes da gente chegar lá finalmente, pensa aí que já já você vai contar essa história pra gente. Tá. Tá? Ok. Beleza. A pergunta que eu ia fazer pra ela é se cães com doenças crônicas, tipo leishmaniose, que são uma pergunta que eu recebi na caixinha, se eles precisam de uma alimentação específica. Mas eu acho que ela vai responder aqui que cada caso é um caso. E, inclusive, quero trazer uma outra questão aqui que também entra em cada caso é um caso. Independente se você vai optar por uma alimentação de ração ou uma alimentação natural cozida, não cumpre a alimentação natural cozida de mercado. Porque a gente já, se tem que ser específica, não é a de mercado que vai ser com o seu cachorro, né? Que vai entrar nessa questão de cães com doenças, se precisa de uma alimentação específica, então ela vai responder. mas eu queria já deixar isso que a alimentação específica, se precisa de um meditório ou não, 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 não. Não é um mercado. É a alimentação genérica. É, não é a alimentação genérica. Vai suprir o seu cachorro. Você já falou tudo, não precisa falar mais nada, foi tipo isso. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Boa noite. Soltou agora uma outra palavra. Aqui já foi. Já soltou. Precisa de uma alimentação específica? Então, vamos lá. Sempre quando a gente tem uma doença que é crônica, que o seu animal, infelizmente, vai passar a vida inteira com ele, a gente precisa de uma alimentação de muita qualidade. Esse é o principal. Então, proteína de alta qualidade. Quanto maior a qualidade da alimentação, mais absorvidos são os nutrientes. Então, o melhor é a saúde do pet no geral. A leishmaniose tem um ponto específico que é que ela atinge o rim. Então, dependendo se o seu animal desenvolver doença renal por conta da leishmaniose, a gente tem que entrar com um tratamento específico nutricional para doença renal. Mas, assim, de uma maneira geral, uma alimentação de boa qualidade é uma imunidade sempre ali constante, uma imunidade que é melhor. Então, para todos os cães independentes, exatamente. Então, mas assim, isso vai de doença para doença. O câncer pode ser uma doença crônica, que exige uma nutrição muito específica. Então, vai depender muito do individual. Bom, respondi. Tem alguma pergunta aí? Ah, e a copropagia. Eu tenho um chito de 15 anos que come cocô. Tá? É, assim. Boa, boa, muito boa pergunta. Lá, em algum momento da vida, a gente, a gente, não vou falar eu, tá? Eu aprendi que existia, o cão que come cocô, aí a gente vai tirar o genético, né? Quando a gente fala de chitos, a gente tem uma genética muito forte. Então, se você tem um chitos, tu saiba. Ele vai comer cocô. Ele vai comer cocô, tá? É, e eu aprendi, eu não sei se isso está certo ou não, por isso eu pergunto, que a falta da mamomelanina pode ser um dos fatores? Olha, eu não vou pesquisar essa pergunta. Posso pesquisar, trazer para você. Ótimo. Depois, mas assim, a copropagia, ela tem questões comportamentais, é um ponto bem importante. E tem algumas questões nutricionais. Normalmente, 90% é comportamental. Então, geralmente são filhotes, né? Filhotes que não recebem alimentação na frequência necessária, não é nem na quantidade, mas não é na frequência necessária. Filhote, até 4 meses, até 6 meses, é 4 refeições, 5 refeições, é pá, 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 pá. Eles procuram cocô e em algum momento eles vão comer cocô. E na questão nutricional é um ponto de, às vezes, o que que acontece? A comida que você está dando está sendo pouquíssimo digerida. Então, é o famoso comer, comer, caguei. Comi, caguei. Entendeu? Então, é um cocô que é atrativo. É um cocô que tem cheiro. O cheiro do que eu acabei de comer saiu. Exatamente. Então, ele vai atrás desse cocô, geralmente, por conta disso. Mas, tem cães também comendo uma super alimentação. O cocô é super pequenininho, sequinho e vai comer também. Então, é paciência. É ficar de olho. Tem que tirar. Aí, vocês falam da parte comportamental. Pô, mas 15 anos, que baita paciência sua, hein? Ah, então, o Pitoco. Pitoco é o seguinte. Ele pega e aí ele leva ou para a cama dele ou para cima do meu sapato. Já enfiei o perococô várias vezes. Nossa. Mas, uma coisa assim. Ah, você não me deu atenção. Fiquei meio sozinho hoje. Estou bolada. Aí, ele faz. Então, é isso, né? Eu sou o perococô. São Bernardo. Então, mas eu tenho um chiste e um pastor, né? E não necessariamente o perococô. Ah, ele. E aí, os dois comem a mesma alimentação? Aí, a ração é a mesma e a alimentação natural é para cada um. Porque a Sarai é adulto e o adulto é idoso. Mas é que a ração deles pode dar para adulto e idoso. Isso eu não... Vamos lá, né? A gente ia acabar, mas não vai dar. E isso... E isso não tem a ver com o que você falou em questão de odor? Tipo assim, aquele cheiro daquela alimentação que é diferente da que eu já comi ou que eu tenho, pode influenciar. Na copropagia? Não, no seu cão. Ah, não é, sem vergonha isso. Ah, tá. Ele não pega... Não é mais um comer cocô. É mais um arrastar do cocô. Ele come, eventualmente, um pedaço, mas assim, não é uma coisa frequente. Todo dia ele vai atrás do cocô comer. Então, tem comportamento muito envolvido nisso. Entendi. Mais do que a questão de... É um tênis cat. É, a Sarai adora cocô do gato. Então, mas faz sentido por causa do odor. É proteína. Exato. A produção de gato tem muita proteína. E ainda a areia que eu uso é de foco. Então, é focozinha embalada no foco. Então, é papunça. O gato lá, ela come foco do gato. Às vezes, é só um... É um gostinho, um gosto peculiar. Sim. Um gosto adquirido. Bom, então chegamos aos nossos, finalmente. Mas antes da gente acabar, eu quero ouvir essa história que você tem pra contar. O que mudou a sua vida? O que foi transformador? O que é algo que você queira compartilhar com a gente, com o nosso público? Fica à vontade. Tem uma paciente que eu atendi, que ela tinha dois gastos. E ela tinha gasto já muito, 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 muito dinheiro. Muito dinheiro. E ela foi especialista. Não, pera, 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 pera. Muito, muito, muito vai depender de muitas coisas. Muito, 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 muito é quanto? É pra cima de 10. Tá. Tá? E aí, ela veio, passou comigo em consulta e ela falou assim, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, eram dois gatos, eles só fazem cocô mole. Esse cocô não firma, é cocô com sangue, eles não melhoram, não melhoram, não melhoram. Aí eu fui em tal médico lá, gastei não sei quanto na consulta. Meu, ela tinha gasto muito dinheiro. E ela já tava assim, eu não sei mais o que fazer. E ela ama aqueles gatos, assim, uma coisa assim. E aí eu falei, ok, vamos lá, vamos começar. A gente fez o tratamento. Eu mudei a alimentação. Era a hipersensibilidade alimentar. Os dois gatos dela tinham a hipersensibilidade alimentar. E assim, eles melhoraram e ela não acreditava que os gatos tinham a melhorar. Porque já eram anos e anos e anos desse sintomatismo. Um sofrimento. Exatamente. Ela ficou assim, uns dois meses, me mandando mensagem de foto do seu cabelo. É, tipo, ai, não, tem alguma coisa errada, vamos pedir um exame, vamos fazer o... Os gatos estão bem, eles estão bem. Aí ela fez os exames de check-up e eles estavam bem. A informação zerou. E ela me escreveu uma carta. Que legal. Tipo, ela me escreveu uma carta de três páginas, assim. Me agradecendo por eu ter resolvido uma coisa que ela gastou... Isso mexe muito com o emocional do que foi. É assim, você gasta e o bicho não melhora. Ele não tem uma melhora, ele não apresenta uma melhora. E ela me escreveu essa carta e aquilo ficou muito assim, tipo... Acho que foi nesse momento que eu falei, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou boa no que eu faço. Foi nesse momento aí, isso me marcou bastante. Eu tenho essa carta até hoje. E é isso. Vira e mexe, você olha, você dá uma olhada. Sim. A gente... No dia do hate, assim, né? No dia do hate, você fala, peraí, peraí. Na galera dos ossos, isso pega muito, esse negócio. A internet é muito... Ela suga muito de você. Então, eu desenvolvi a ansiedade quando eu comecei. Porque eu mexia mais no TikTok, né? Eu não fui para o Instagram de um primeiro momento, assim. E o TikTok, a galera é agressiva no TikTok. É assim, agressiva. Mais do que mais. Mais, bem mais. No Instagram é... Suado. No TikTok é uma galera agressiva. Então, eu postava e eu comecei a desenvolver a ansiedade. Eu não queria abrir, porque eu não queria ver as pessoas me xingando. Então, foi um processo meu. Porque, assim, vou abrir aqui o coração, tá? Tenho sérios problemas de autoestima. Sérios problemas. Então, assim, foi muito difícil eu conseguir falar. É o problema das pessoas, não é o problema meu. São as pessoas, não sou eu. Então, hoje, não vou falar para você que o hate passa, assim, intacto. Batida. Não, não passa. Me pega e eu fico, mas, assim, muito menos do que antes. Hoje, eu consigo lidar muito mais do que isso. Mas, esse é um ponto que é muito complicado, porque eu tenho uma estrutura muito boa. Meu marido é fantástico em relação a isso. Só que tem gente que não tem. E absorve muito isso. E as pessoas vão acabar matando alguém. Essa brincadeira. Porque, assim, é um ódio gratuito, às vezes. Sem absolutamente motivo nenhum. É a falta de você saber fazer um diálogo. É, tipo, ou você simplesmente chega para uma pessoa e fala, nossa, como você é gorda. Nossa, como você é feio. O que que te leva a fazer isso? Entendeu? Então, assim, isso é muito complicado. Então, lidar com isso foi uma coisa também que me marcou bastante. Ainda estou aprendendo a lidar com isso, mas é um ponto muito complicado, a internet. Eu gosto muito do que eu faço, porque eu recebo muito amor. As pessoas me agradecem muito e isso é muito legal. Meu, você mudou minha vida. Ontem foi dia dos veterinários. Aí eu recebi uma mensagem assim, você é a veterinária dos meus bichos à distância e pela rede social. Porque eu nem atendo, nem é meu paciente mesmo. Que legal, que legal. Só o que você passa aqui, você melhorou muito a qualidade de vida dos meus bichos. Então, eu me pego muito nisso, às vezes, sabe? Às vezes eu quero ler alguma coisa boa. Então, eu vou procurar essas mensagens para reafirmar coisas que eu, no fundo eu sei, mas eu vou ainda... E aí, deixa eu te perguntar, dá trabalho. Tudo isso para fazer, para fazer, para chegar onde você chegou, para fazer o que você faz, dá trabalho? Dá. Agora eu vou te falar uma outra coisa. que eu falo para a galera e vira e mexe o palco sem papas na língua. Ser foda dá trabalho. Tá? Então, pensa sempre nisso. E eu falo isso da boca para fora, porque ser foda dá trabalho. E dá trabalho mesmo. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E uma coisa que eu faço para... Eu não digo calar os haters, mas, tipo, dá... Sei lá, até que dá uma massageada de ego e é uma delícia. Eu tento, assim, porque às vezes eu esqueço, mas... Eu tenho depoimento todos os dias, para muitos anos, diferentes. E eu tenho o maior prazer de me postar. Acho que é um dos momentos que eu mais gosto do meu dia ali. Na hora que eu vou deitar, eu vou falar... Ai, deixa eu afetar alguém aqui. Deixa eu afetar mais alguém aqui. Então, isso é uma parada que eu aprendi, né, também... Ai, vou falar, eu vivendo de internet nesse tempo todo. A fazer que me liberta desse tipo de... Cara, olha como que foda. Ai, hoje. Ai, amanhã é de novo. Ai, amanhã é de novo. Ai, amanhã é de novo. Ai, chega o maior cara e fala assim... Não dá pra competir, tá? Muito foda, velho. Tá? Então, é uma das coisas que eu bato muito na tecla e a gente tem uma... Uma meta... É uma boa filosofia de vídeo. Não, a gente é foda. A gente tem uma meta aqui muito forte, que são 24 horas de depoimentos em vídeos. E eu acredito que a gente vai bater em breve. A gente já tem mais de 5 horas. São vídeos curtos, de 2 minutos, assim. Agora pensa em vídeo de 24 horas. A hora que isso sair... Vai ser fantástico. E vai sair, né? E imagina isso. Tipo assim, cara, eu tenho 24 horas de vídeo. Assiste aí as 24 horas. Vê aonde você quer me arrumar, é problema. E aí, depois você vem falar comigo. Ai, mas ninguém vai assistir 24 horas de depoimentos. Mas eu tenho. Tipo, você tem? Então, eu me pego muito nisso, tá? Eu me pego muito no me fortalecer em quem tá correndo comigo. Em quem botou dinheiro em mim. Em quem, em algum momento, investiu em mim. Em alguém... Quem acreditou. Em quem, em algum momento, acreditou em mim. E aí, eu passo muito mais por eles. E por ajudar quem, às vezes, tipo assim... Rafa, muito obrigado. Tinha o que eu queria falar. Muito obrigado pela dita, pelo conteúdo, por isso. Mudou aqui. E, às vezes, aquela pessoa tá ali, escondida. E é mais por eles. Ah, eu quero... Tem outra história que eu posso contar? Claro. E eu quero mandar um beijo especial pra Júlia. Mas é a Júlia. Essa Júlia que eu vou falar aí? A Júlia. Ela é lá de Três Passos, no Rio Grande do Sul. É. Ela me trouxe um husky. Ai, Júlia. Essa husky ficou um ano pra comer. É ela mesmo? Ah, Júlia... Cara, foi quase um ano na luta. Ela comia um dia no outro, ela não queria. E era ele que não comia. E era a ração que não comia. Não comia, não comia, não comia, não comia. Aí, eu já me descabelando todo dia. Mandava mensagem, eu já chorava. Júlia, eu não quero te atender mais. Eu não vou abrir. Por favor. Eu não vou abrir. Não quero falar com você. Aí, ela fez um ano e estabilizou a alimentação. Hoje, ela faz a ele e ração. Aí, a Júlia pegou um pastor alemão. Um zero. E o zero, meu amigo, ele demorou. Ele teve uma verminose porque ele rolou no cocô de vaca. Ele pegou uma verminose. E lá, ela não tem um suporte veterinário bom. Então, ele ia e voltava várias vezes. E eu e o Júlia. Depois de muito... Eu achei que já tinha sido feito um exame de fezes. Porque isso é um protocolo básico. É o básico do básico básico. Aí, eu quebrando a cabeça, eu e o Júlia, você fez um exame de fezes? Não. Era verde. Por causa do cocô de vaca. E aí, depois, ela tem um pastor australiano. Um australian chaper ou um kettle dog? O kettle dog é o cinza. É o que ela respondeu. É o malhadinho. É o cinza. É o kettle dog. Tá. Foi o que eu disse. Um border cord. Ou ela pegou mais outro e agora... Júlia, você pegou outro cachorro. É um border. É um border. Eu não fico muito. É um border. É um border. É um border. Desculpa. Eu peço desculpas por isso. Aí, ela começou a babar. Um dia, babar, 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 babar. Passou super mal. E começou a convulsionar. E, cara, eu traçando essa cachorra pelo celular. Vai fazer isso, isso, isso. Leva pra fazer isso, isso, isso. E, cara, os três estão bem. Ela me mandou uma foto dos... Ela é fotógrafa de pet. Inclusive, indico muito. As fotos delas são incríveis. Ela vai fazer minha foto de cartão de Natal da minha família inteira com suéteres iguais. Eu vou fazer isso. E, assim, ela é... Toda vez que ela me chama, eu... Droga. O que você quer, Júlia? O que já aconteceu? Quem tá com caganeira? O que que aconteceu? E, cara, a confiança que essa menina tem em mim é fantástica. Porque, assim, a gente tá a quilômetros e quilômetros de distância. E qualquer coisa que ela vai fazer, ela me pergunta. Ela fala, o que que você acha? O que que eu tenho que fazer? O que que você quer? Ah, o veterinário mandou esse exercício, mas eu quero saber o que que você quer. Isso é muito legal. Isso eu acho muito legal. As pessoas... Ai, eu vim te procurar porque eu queria saber o que que você acha. Eu me sinto muito, 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 muito grata com essa confiança que a pessoa tem em mim. A quilômetros de distância pra resolver a epilepsia da cachorra. Que não foi só eu, tá? A veterinária lá foi maravilhosa. Mas, assim, ela confiar em mim pra eu chegar e falar, é isso que tem que fazer pra frente. Boa. Isso é muito legal. Então, um beijo pra Júlia e seus milhares de problemas. Que continue ou não? Não, eu quero que esses cachorros fiquem bem. Eu quero que eles fiquem bem. Contra elas, você está um trauma na pessoa, tá? É isso, gente. Bom, muito bom. A gente chegou nos finalmente. Eu queria agradecer muito a sua presença. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Acredito que você teve um conteúdo muito bom. Você passou muitas dicas. Mesmo, não é uma forma de falar assim tão de boa, mas tinha muita coisa pra... Saiu muita coisa. A gente conseguiu extrair muita coisa de você. Sinta-se sugada. Ah, eu ficaria aqui por mais um tempo ao conversando. É. A gente pode fazer o episódio 2. Claro. E arrumar um tema polêmico. Mas? Mas é que vocês colocaram todas. Essa aqui ainda virou pra mim e falou... Eu já vi cachorro com a minha orelha. Eu fudeu. Fudeu. Vamos cortar esse vídeo. É, vamos usar. Não pode. Vamos usar. Minha advogada lá de Minas fala... Ela já tá... Inclusive, a pessoa dela teve câncer e ele fez comer... A pessoa já tá comendo. Ainda está comendo. A gente tem que comer a coisa de novo. Inclusive, a Deia, com a Gaia, tinha que... Né? Não é que iria introduzir isso pra tudo. A gente pode falar sobre isso também. E aí, aproveitando que estamos nos finalmentes, os nossos patrocinadores, sempre deixa um mimozinho pra você. Então tem um tapete higiênico que não é pra você, obviamente, pro seu cão, pro seu... Eu acho que pro shih tzu. Kong tá com a gente. Mini Kong. Esse aqui acho que é pro shih tzu, né? Se não for o meu shih tzu, porque não tem um prêmio. É. Não, eu tenho que... Não, eu tenho que pedir... Não, ele espera que tenha um pastor. Mas é pequeno pro pastor alemão. Belga. Belga? Belga? Uhum. É um mole. Eu acho que... É um tem maior. Ah, é depois a gente... E aí tem aqui, ó... Muito boa essa ração, tá? Olha, Lia. Não paguei nada. Muito boa essa ração. Não, fala a verdade. Legal. Sim, tá no meu ranking. Vou te falar uma... Vou te fazer uma pergunta, então, sobre... Vou te fazer o que você quiser. Sobre o play-off. O que você tem a dizer? Olha como essa... Não, não é. É assim... O que eu sempre falo em relação a essas coisas que a galera põe nas ações, né? E fala, ó... Poder terapêutico. Então, com droitina, colágeno, britosamina, play-off, UK, UK, hexametafosfato. Tudo isso é dose independente. Então, não adianta você fazer assim, colocar na ração e achar que vai ter um efeito. Exatamente. O play-off é pra diminuir o acúmulo de placa. Consequentemente, diminui o tártaro no dente. Mas isso não substitui a escovação. Isso não substitui o cuidado que você tem que ter com a higiene oral do cachorro e do gado. Ajuda, mas não substitui. Tá? É a mesma coisa que você achar que fazer bochecho com o listerine vai resolver você não escovar o dente. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, façam a higiene oral e evitem a informação de tártaro, porque senão é só com limpeza, custa caro e anestesia geral. Com essa informação, ficamos por aqui. Mais uma terça-feira. Contamos com a sua presença para a próxima. Agora, vou dar alguns avisos. Que são os avisos que são o seguinte. Na verdade, eu tinha que ter dado esses avisos no começo. Mas não tem problema. A gente dá um jeito depois de editar. A gente dá um jeito depois de editar. Aviso o seguinte. As nossas lives começarão sempre às nove e três. Rafa, por que às nove e três? No próximo episódio eu explico para vocês. E nós temos um nome também, que vai ser lançado no próximo episódio. E nós faremos três vezes ao mês. Ah, mas depois eu explico para vocês. Esses são os nossos avisos. No próximo episódio eu explico tudo direitinho para vocês. Mas fica aqui os avisos. Um grande beijo. Tenham todos uma boa noite. Nos vemos, nos falamos e nos ouvimos. E até a próxima. Tchau. Tchau.